Olá, seja bem-vindo ao canal Passos de Luz para mais uma meditação guiada hoje buscando a calma e o relaxamento encontre uma posição em que você possa ficar com as costas retas e de preferência utilize algo para que possa apoiar-se deixe seus braços descansarem suavemente gentilmente ao lado do seu corpo ou mesmo descansando sob as suas pernas coloque os seus pés no chão feche os olhos agora e com paciência direcione sua atenção para sua respiração respire fundo e solte totalmente o ar isso sinta como a sua respiração flui observe as sensações internas e externas observe como se fosse a primeira vez que você estivesse meditando isso permita-se permita-se não fosse nada apenas deixe acontecer naturalmente se pensamentos conflitantes surgirem não se preocupe da mesma maneira que eles surgem independente da sua vontade eles também irão embora permita-se inspira puxa o ar segura um pouquinho e solta vamos lá examinando o nosso corpo nesse instante nesse momento concentre toda a sua atenção em cada parte do seu corpo vamos começando pelo topo da cabeça pelo couro cabeludo observe que quando estamos tensos estressados o couro cabeludo também fica tensionado você pode levar as suas mãos para sua cabeça massagear circulando levemente puxando sem ferir apenas para relaxar com a pontinha dos dedos perceba como você pode sentir um calor um formigamento ou mesmo alguma tensão que vai se desfazendo e você conseguirá identificar esse alívio que vem através das sensações quando tocamos suavemente alguma parte do nosso corpo no caso nesse momento a cabeça expira 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 e agora direcione a sua atenção para seu rosto desça um pouquinho do topo da cabeça para sua testa para o seu rosto até o seu queixo permitindo que todos os músculos relaxem solte o maxilar expira isso muito bem deixe as sensações dessa região se dissolverem todos os nós todo cansaço e perceba a sua próxima inspiração puxando o ar retendo um pouquinho e soltando e ao soltar desça a sua tensão para o seu pescoço uma luz pode ajudar você pode aliviar as tensões dessa região ou de outras partes solte faça sempre essa meditação de forma amorosa de forma cuidadosa cuidadosa perceba qualquer sensação que surja ela passa pelos seus músculos ela passa pela superfície da sua pele repousa sua atenção agora nos seus ombros note se existe alguma tensão alguma parte dos seus ombros que possa estar contraída se houver não permita que essa tensão permaneça inspira relaxa 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 agora estenda a sua tensão para os seus braços seus pulsos e mãos e dedos permita que essas regiões também relaxem também relaxem que todo o seu corpo fique solto e relaxado tranquilo tranquila seja paciente agora vamos chegando ao peito observe a expansão e a contração do seu tórax a cada fluxo respiratório inspira prende o ar e seus pulmões isso e sorte perceba como os pulmões vão se expandindo de forma natural agora vamos levar atenção para a parte superior e inferior das suas costas essa é uma área que também acumulamos estresse muita tensão dores desconfortos até mesmo quando relaxamos porque deixamos de tensionar apenas observe cada respiração respiração essa respiração consciente que vai te levando ao relaxamento ao alívio para essa região e agora eu te convido a trazer teu foco para o seu abdômen observe-os expandindo isso e sendo preenchido pelo ar enquanto você inspira e faz esse movimento de inspiração e respiração lentamente e agora vamos direcionar a sua atenção para a região do seu corpo que está em contato com a cadeira ou com o tapetinho com o chão onde você esteja apoiado e venha levando o relaxamento a quietude a gratidão para essa região para as suas pernas observando quais partes estão tocando o chão caso você esteja deitado ou apoiado no espaldar de uma cadeira sentado leve delicadamente a sua atenção para os seus joelhos panturrilhas canelas tornozelos e pés os dedos dos pés isso isso vai liberando todas as tensões das suas pernas sinta como se estivesse respirando através de cada pedaço do seu corpo e deixe todas as regiões relaxarem seja grato seja grata por nesse instante conseguimos nos tornar um nessa profunda respiração meditação em que nos vemos mais relaxados mais calmos mais serenos traga consciência para si mesmo e agora chegando ao final reconheça como essa prática pode fazer com que você sinta-se cada vez mais pleno cada vez melhor provavelmente você está se sentindo mais relaxado não é? sim a meditação traz muitos benefícios para todos nós agora vá mexendo seu corpo seus dedos dos pés balançando suavemente lentamente sem pressa abrindo os olhos e observe como com as meditações que vamos fazendo podemos fazer pequenas meditações todos os dias ou deixar para fazer uma maior uma vez na semana mas se nós nos habituarmos nos disciplinarmos nós estaremos trazendo uma maior sensibilização para o nosso corpo e aprenderemos a cuidar dele com muito amor ficaremos menos reativos o estresse há de diminuir sensivelmente agradeça 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 o fluxo dos seus pensamentos e perceba como você pode comandar a sua mente quando se entrega quando não retém quando liberta e quando se dá mais atenção eu espero que você tenha um ótimo dia ou uma maravilhosa noite de sono fique bem fique em paz e jamais esqueça você é único é única até a próxima vez a próxima vez